De proteger-nos das doenças da garganta E dos mares que ao homem passou ter Com as doenças que machucam e afligem Conservar nossa garganta sem perfeita Pra que possamos lá levantar E proclamar os dores de Deus São braços, os livros do mal da garganta O teu povo te canta Roda por nós, jupadeus São braços, os livros do mal da garganta O teu povo te canta Roda por nós, jupadeus Eu vos prometo sem praça Que a bola que sai da minha conta Sempre será de verdade e não mentira De justiça e não de calúnia De vontade e não de aspereza De compreensão e não de transigência De legal e não de governação De desculpa e não de apressação São braços, os livros do mal da garganta 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 E a Deus tem teu hinos de amor São brastas que em nossa garganta Que clama, que canta louvores a Deus Pedimos por nossos doentes Protegem tua gente nos olha nos céus